Terezinha na zona aqui, ó, trabalhando, sal quente, ainda bem que entrou uma nuvezinha ali, ó. Aí a gente vai, passa no cavalo, compra um galetinho na promoção, chega no interior, acende a churrasqueira, o pessoal fica. Esse menino meio tá roubando, esse menino tá roubando. A gente tá trabalhando, tem direito de comer a carinha assada, menino. Quem não trabalha tá comendo, e por que que os que trabalham não pode comer, não? Ó aí, ó, cheio de carro aqui. Ó a hora, mas rapaz, agora eu vim mesmo.